A gente precisa falar do Eurico Miranda, americano, né? Nossa, ele voltou. Te incomoda o John Texto? É muito grave, CJ. Muito grave. Cara, toda semana ele faz uma acusação sem prova e fica por isso mesmo. Alguém precisa tomar alguma medida. Ministério Público, STJD, CBF, precisa... É... Essa é a brincadeira do John Texto mais a sério, né? É porque ele sabe que aqui o país não é sério. É, mas assim, até quando, né? Ele vai ficar aí soltando ao Léo que o campeonato foi manipulado e tudo mais. Primeira coisa, alguém precisa avisar pra ele que o vice-campeão brasileiro foi o Grêmio. Ele tá achando que vai ganhar esse título aí se tirarem do Palmeiras, né? Tem que avisar pra ele que o campeão foi o Grêmio, se não for o Palmeiras, né? O time dele não teve competência nem pra ficar em segundo. Mas assim, eu acho que são muito graves as acusações, sabe? Ontem ele colocou dois jogos sob suspeita, duas goleadas do Palmeiras sob suspeita. Sem a menor prova, sabe? Falando que tá comprovado por inteligência artificial que o movimento dos jogadores foi estranho. Sabe? Assim, é... Acho que a gente precisa... O futebol brasileiro precisa tomar uma atitude com relação a tudo que o John Texto vem apontando. Como o Botafogo também está na Libertadores e pra você não sabe o que aconteceu, após afirmar que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos, o John Texto, o dono da SAF Botafoguense, publicou no seu site oficial na noite de ontem uma nota com novas acusações. E aí, sem apresentar provas, obviamente, afirmou que pelo menos cinco jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida pela equipe por 5x0 diante do Palmeiras. Segundo esse empresário, especialistas... Aí ele não revela quem são esses especialistas, não. E inteligência artificial decretaram com 100% de confirmação que houve manipulação nos dois jogos citados na nota. Ele ainda afirmou que já enviou os seus relatórios para os procuradores. Tá de sacanagem. É, vai exigir o gol impresso no choque rei. É porque assim, ou o John Texto tem nas mãos dele a maior história de manipulação da história do futebol. E fica soltando esses... Não, ou ele tem na mão dele algo que vai revolucionar de fato o futebol brasileiro, o que eu acho pouquíssimo provável. Ou ele tá delirando aí toda semana e tem gente levando a sério e ninguém liga muito porque ele tá falando. Eu acho que a gente precisa levar mais a sério. E só tá acontecendo isso dessa forma porque é um bilionário que fala inglês. Porque se fosse um... Ah, se fosse o... Alencar Silveira Júnior falando isso aqui, era diferente o tratamento. Deixa eu te contar. Era diferente o tratamento. Deixa eu te contar. Nós tivemos isso na década de 80. Você acabou de exemplificar o Eurico Miranda. Tivemos o bicheiro lá do Bangu, o Castor de Andrade. Alguns personagens que não hablavam... Caricatos. Caricatos, que falavam bobagens. Eu acho... Desculpa. Inclusive o Palmeiras chamou o Texto de caricato, né? É. Eu acho que isso pertence a uma cultura de um país da impunidade. Mas ele faz isso lá na Premier League? Pois é. Com o Crystal Palace? De um país da impunidade. Ele faz isso lá no Leão. Ele faz isso lá no Leão. Qualquer um que fizesse isso aqui... Eu não estou falando se... E é porque... Nós trataríamos não com normalidade. Infelizmente, infelizmente, a impunidade é tratada de forma natural, gente. Seja ela de um crime mais hediondo ou seja ela de um... Acusação. Uma coisa... Eu acho. Só para lembrar que o São Paulo repudiou as acusações e anunciou que vai acionar John Texto criminalmente. Fortaleza também. Eu acho só o seguinte. Mas tá, porque o Fortaleza e o São Paulo foram... Foram citados. Curiosos que são os dois clubes defendendo que tomaram a goleada de forma honrosa, né? Exatamente. Não, eu sim, gente. Perdemos bem. Se você está acusando, você tem que provar. Se você não está provando nada, você tem que ser punido. Claro. Claro. Tem que ser punido. E o Botafogo dele... Sabe qual que é o problema? Qual que é o problema dele? É que aí qual vai ser a punição? Ah, vai ficar um ano suspenso. É, mas ele não muda nada. Eu acho que a punição tem que ser mais dura num caso como esse. Só falando tirar ponto do Botafogo, por exemplo? Tirar ponto, tirar dinheiro, alguma coisa, gente. Porque suspender dirigente não muda nada, né? E repito, a acusação que ele está fazendo é muito grave, cara. Ele está colocando em xeque toda a estrutura do futebol brasileiro. Ele não está colocando um jogo, dois jogos. Ele está colocando toda a estrutura do futebol brasileiro em xeque. Como que você vai vender um produto que tem alguém que está falando que esse produto é manipulado? Eu acho que ele atinge... Ele não atinge só São Paulo, Palmeiras e Fortaleza quando ele faz essa acusação. Ele atinge todos os clubes, todo o campeonato, quem organiza o campeonato, todos os jogadores. Quem compra o campeonato. É, exatamente. Lembrando que o Botafogo dele enfrenta o Junior Barranquilha em casa, no Newton Santos, lá no Engenhão. O time da Shakira, para quem não conhece. É, na quarta-feira, mais conhecido como Amanhã. Não é?